E, pelo que eu vi no seu curso, não fui um bom aluno, mas aprendi alguma coisa. Tem as portas. Qual o papel das portas? Olha, a placa tem diferentes portas justamente para que a gente possa ligar diferentes circuitos nela. Então, eu gosto de dividir o que a gente liga numa placa em duas partes. Uma delas são sensores que enviam informação para a placa e a outra parte são os atuadores. Ou seja, são equipamentos que a placa decide atuar, que a placa decide ligar, desligar, mexer. E é aí que está todo o mecanismo. O sensor percebe a situação, vai para o Arduino e o Arduino diz o que deve ser feito. Vamos pegar um exemplo bem simples. O sensor percebe que você está chegando em casa, o Arduino manda acender a luz, que é o atuador. Exatamente. Ou seja, o sensor foi aquele equipamento que detectou alguém ali, o movimento. Essa informação chegou de forma eletrônica para o Arduino. O Arduino a gente pode entender como o cérebro do sistema. E é onde nós colocamos a nossa programação. Na verdade, é uma cópiazinha do que nós pensamos. No programa, quando a gente fez, a gente pensou naquilo que ele tem que fazer e gravamos isso em linguagem de programação. Então, aquele programa entendeu, olha, tem alguém lá. E aí ele decidiu. Ele falou, se tiver alguém lá, então acenda a luz. E isso é feito através das portas. Isso é feito através das portas. Então, tem uma finalidade. Exatamente. E quantas portas normalmente tem o Arduino? Um Arduino, a placa mais comum, que é o Arduino Uno, tem 20 portas. 20 portas. Isso pode dizer que um Arduino pode realizar 20 ações diferentes? Por exemplo, é que vai depender do que a gente liga. A gente tem componentes que usam, sim, uma única porta. Sensores ou atuadores. Então, nesse caso, esses sensores mais simples vão usar uma porta, ou seja, a gente pode ligar 20 ali. Mas a gente tem alguns que precisam de mais portas para se comunicar. Tem alguns que precisam de duas portas, quando tem comunicação do tipo serial. Outros que precisam de um pouco mais de portas, 3. Excessões vão precisar de 10 ou mais portas. E aí, pessoal, a gente vê bem esse conceito de binário, né? Exatamente. Toda a base de processamento é binária, né? Exatamente. A gente pode dizer, desculpa, só para complementar o que o senhor comentou, a gente pode dizer que 8 portas do Arduino formam 1 byte, porque cada porta é um bit. É um bit, exatamente. Exatamente. Exatamente.